Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus! Gente, hoje a receita vai ser aquele pão caseiro fofíssimo e muito fácil de fazer. Vou até mostrar pra vocês. Gente, olha que coisa mais linda! Olha isso! Olha, gente, super fofo! Vocês vão amar essa receita de pão. Lindo, né? Vamos lá pra receitinha. Pessoal, aqui eu tenho uma xícara de 200 ml de leite e uma xícara de 200 ml de água. Misturei os dois e deixei morninho, como se fosse uma madeira de bebê. Vou usar pra essa receita, dois sachês de fermento seco instantâneo para pães. Muitos me perguntam, por que você usa dois? Não vai ficar gosto? Gente, não fica gosto. Podem fazer sem medo. Esse pão fica perfeito. Aliás, o último vídeo de pão que eu gravei é a mesma receita que eu estou fazendo, só que hoje vou fazer ele adocicado, pois teve muitos comentários se podia fazer ele com mais açúcar. O outro que eu fiz era salgado. Aí eu respondi que eu ia até fazer o mesmo vídeo com ele doce, tá? Não doce, gente. Adocicadinho, tá bom? Esse pão é tão maravilhoso, gente. Vocês podem ver a receita salgada. Pra vocês verem o comentário. É tudo de bom. O pão mais fofinho que eu já fiz. Ó, desmancha bem o fermento. Aqui eu tenho três ovos inteiros. 100ml de óleo. Quem me assiste sabe que as minhas receitas são metidas em xícara de 200ml. Mas eu meti aqui, pra quem não tem a xícara, essas colheres de sopa normal, deu 10 colheres de sopa, tá? Ele não fica um pão doce como rosto, não, gente. Fica um pão adocitado, tá? E aquele segredinho pra deixar o nosso pão ainda mais macio e fofinho. Aqui eu tenho o leite em pó. Pode ser qualquer marca. Vou colocar três colheres de sopa. Gente, dá uma diferença no pão. Só vocês fazendo mesmo pra ver. Vou colocar só um pouquinho de sal. Uma colherzinha de sobremesa. Ó. Se o vídeo ficar um pouquinho longo, espero que vocês não achem ruim. Aqui quero mostrar o passo a passo pra vocês fazerem e dar certinho, tá, gente? Vou parar aqui minha bancada e já volto. Ó, gente. Uma coisa muito importante que eu falo em todas as minhas receitas. Usem uma farinha de trigo de boa qualidade, tipo 1. Eu gosto muito da Venturelli. Como não encontrei no mercado, comprei essa. Gente, acredita que ela é melhor ainda? Uma farinha branquinha, deixa o pão, bolo, rosca, super fofinho. Aí a gente vai colocando aos poucos até dar ponto na massa, tá? O ponto da massa é o seguinte. Parou de grudar nas mãos, mas não pode deixar a massa dura. Vocês podem fazer essa receita sem medo, gente. Vou até deixar a mesma receita do pão salgado fixado no primeiro comentário do vídeo, tá? Quem quiser ver, é a mesma receita. O tanto de farinha depende muito do tamanho dos ovos que vocês podem usar, tá bom? Na outra receita minha, sobrou um pouquinho de um quilo. Ó. Agora chegou a hora de pôr a mão na massa. Hoje meus ovos estão um pouquinho maior. Gosto de dar o ponto da massa na bancada. Outra dica pra vocês. Se a gente for amassar o pão com a mão suja de massa assim, vai continuar grudando. Vou lavar a minha mão, secar bem e volto com vocês. Ó, gente, lavadinha e sequinha. Sempre colocando de pouquinho o trigo. Ó, tá vendo? Não fica mais grudando. Não precisa ficar 10, 15 minutos sovando a massa, de jeito nenhum. Uns 2, 3 minutinhos já é o suficiente, só pra ela ficar lisinha. Ó, já deu o tanto de farinha, não está mais colando. Vou sovar por uns 2, 3 minutinhos e volto com vocês, tá? Ó, pessoal, sovei por 2 minutinhos só. Ó, não está grudando, porém a massa está macia. Agora nessa mesma bacia, vou colocar um pouquinho do trigo. E vou pôr a minha massa a descansar. Ó, vou cobrir com um pano e deixar de 30 a 40 minutos. Eu mostro pra vocês. Pessoal, como eu disse, depende muito do tamanho dos ovos. O vídeo do pão salgado, sobrou mais, porque os ovos eram pequenos. Olha lá. Sobrou quase nada, gente. Então, se for ver, foi 1 kg de trigo. Vou até medir aqui pra vocês, peraí. Olha, gente, sobrou. Como meus ovos estavam maiores, foi quase 1 kg de trigo, tá vendo? Sempre é bom ter um pouquinho de trigo reserva, tá? Pois a gente vai precisar pra polvilhar a assadeira e na hora de esticar a massa. Então, minha massa crescendo. Eu volto com vocês pra gente continuar a receita. Pessoal, deixei minha massa por 40 minutinhos. Ó. Cresceu bem. A diferença da massa adocicada para a massa salgada, que é a doce, demora bem mais pra crescer, viu, gente? O pão salgado, ele cresce rapidinho. Agora, tem que tirar todo o ar da massa. Pode ser ver, mãe? Só um instante. Voltei, gente. Ó, tira todo o ar dela. Como eu fiz no outro vídeo, vou fazer dois pães bem grandes. Mas vocês podem fazer três médios ou pães pequenos, tá? Fica a gosto de vocês. Coloca um pouco de farinha de trigo. Para não grudar, a gente vai abrir a massa. Eu vou usar um rolo, mas quem não tem, pode usar uma garrafa de vidro, tá? Hoje o tempo tá fresquinho. Também isso faz demorar mais, a massa crescer. Mas não tem problema. Gente, pra fazer pão, tem que ter paciência. Se não pão de vocês, vão ficar duro, pesado, tá? Eu, como amo fazer pão, não me importo. Se cresce rápido ou demora, tá bom? Ó, vou abrir a massa para o vídeo não ficar muito longo e já volto. Ó, gente, já abri a minha massa. Não deixa ela nem muito grossa e nem muito fina, tá? Aí vem enrolando normalmente. Não precisa apertar. Na largura de um dedo, mais ou menos, vocês façam cortes, ó. Essa modelagem fica muito linda, gente. Gente, desculpa o barulho, tá? Ó. Aí você vai pegando, tirinha por tirinha. E vai enrolando sobre os pães, ó. Sem apertar, tá? Ficou feio aqui, mas não tem problema. Ó, aí já fez cola. Aqui eu tenho uma assadeira untada com óleo, enfarinhada com farinha. Olha que lindo. Tá vendo? Vou fazer o outro do mesmo jeitinho para o vídeo não ficar muito longo e já volto mostrando para vocês. Ó, gente. Aqui eu tenho uma gema de ovo com um pouquinho de leite. Muito importante passar já, tá? Porque essa massa fica muito delicada. Então, é melhor passar assim que enrola. Ó. Vou passar nós dois para o vídeo não ficar muito longo e volto mostrando. Ó, gente. Já passei. Gente, olha como fica lindo a modelagem desses pães. Olha. Lindos, né? Da outra vez, eu cobri com o guardanapo e grudou o guardanapo. Dessa vez, não vou cobrir. Vou levar do jeito que está aqui, dentro do forno do meu fogão, desse gado. Ele crescendo. Volto mostrando para vocês antes de assar, tá? Pessoal, meus pães já cresceram, gente. Olha como cresceu. Lembra que eles estavam bem distantes uns dos outros? Olha. Que coisa linda. Como eu disse, por ser uma massa adocicada, demorou bem mais. O outro, com meia hora, estava assim, enorme. Esse demorou uma hora. Depende da região aí de vocês. Se estiver fresquinho, pode demorar até mais, tá? Deixe crescer bem assim. Assim, como eu disse, deixei dentro do meu fogão desligado, sem cobrir. E não grudou dessa vez, ó. Ó, tá perfeito, tá vendo? Agora, vou acender o forno em 180 graus. Não precisa aquecer. Vocês podem assar de 180 a 200 graus, tá? De 30 a 40 minutos. Até ver que ele está ficando douradinho em cima. Ficando pronto, volto mostrando para vocês. Até já. Pessoal, meu pão assou em 35 minutinhos. Mas, como eu disse, depende de forno para forno. Gente, ele cresce mais ainda enquanto está assando. Olha isso. Gente, olha que coisa mais linda de pão. Olha. Perfeitos, né? O que eu faço agora? Assim que eu tiro do forno. Deixo a minha margarina, pode ser manteiga, fora da geladeira um pouco. E passo sobre os pães. Ele vai deixar o seu pão sem aquela casca dura e brilhante. Olha como fica lindo. Olha a diferença. Vou passar nos dois e já vou. Olha, gente. Como fica lindo. Passar na margarina, meio quente. Olha o grilho que dá no pão. Olha que lindo. Está ruim de mostrar para vocês, pois essa beira está muito quente, gente. Mas, olha a perfeição. Lindos, né? Agora, vou esfriar um pouquinho e vou cortar para vocês verem a maciez que fica esse pão. Até já. Ó, gente. Já está morninho. Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso. E a maciez. Vou cortar um pedacinho. Para vocês verem. Eu acabei de almoçar. Não vou conseguir comer agora. Mas, vou mostrar para vocês. Gente. Olha essa massa de pão. Olha que coisa mais linda. Perfeito, né? Olha que coisa rica. Façam na casa de vocês. Vocês vão adorar. Tenho certeza. Um beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.